2018 está pertinho e com ele mais uma edição do calendário da Pai de Passo Fundo. Nossa equipe de reportagem acompanhou um dia de produção, um trabalho feito por voluntários e usuários da entidade. Gabi, eu quero que você conte pra mim o que você veio fazer aqui hoje. Cortar o meu cabelo, arrumar ele, que ele estava muito bagunçado. E você gostou? Gostei. Como é que está a preparação para fazer as fotos daqui a pouco? Não sei, estou muito ansiosa. Como nos outros anos, a Pai conta com um baita time de voluntários para realizar a produção do calendário, que já se tornou tradicional na cidade. Antes das fotos, o trabalho todo começa na produção do cabelo e maquiagem. Estar nessa parceria, nesse cuidado com a Pai de todos os nossos natais, porque a gente faz o nosso Natal em função do calendário da Pai, mostrando para as pessoas que existe essa necessidade de participar, de ajudar, e faz com que a comunidade entenda muito melhor essas necessidades dessa instituição tão grande e tão participativa na nossa sociedade. E se a gente está falando de foto, aqui estão alguns especialistas. Nessa edição, uma novidade. São 12 profissionais passofundenses que estão fotografando os usuários da Pai. Todos, em algum momento, fizeram parte da história da entidade. Isso, legal! Ah, e é gostoso, né, Gabi? Olha aí, bate aí! Muito bom, bate aí! Perfeito! Aí, atenção! Ótimo! E mais feliz ainda em conhecer o Luiz e o Gabriel e fazer esse trabalho. Eles foram ótimos, foi super divertido, super tranquilo. E eu estou muito feliz e realizado em poder fazer a minha parte e em contribuir com a Pai. É uma equipe só de fotógrafos incríveis, então eu fiquei honrado de estar contribuindo. E a gente fotografa pessoas no nosso trabalho. E essas pessoas, para mim, elas são normais também, porque excluí-las. Mandaram bem, como um modelo, e acho que chegou a hora de todos os fotógrafos devolverem o que a gente recebe da sociedade nesse calendário. E para as fotos que vão estampar os 12 meses do ano, os participantes foram escolhidos por meio de sorteio. São usuários da Pai nas políticas de educação, saúde e assistência social. Eu fico muito feliz, muito satisfeita, né? Bah, nossa senhora! Começando ali pela Pai, né? Porque tudo foi por lá, né? A gente, eu tive muita dificuldade com ele, mas lá eu encontrei esse apoio que tu tá vendo aqui, né? Ela ficou muito feliz, muito contente. Toda hora ela falava que ela ia sair no calendário, no calendário, que ela ia arrumar o cabelinho, ia fazer maquiagem, ia ficar bonita. Até hoje de manhã, até ela levantou cedo. Mas não vamos lá, mãe, não vamos lá. Tu vamos? Daqui um pouquinho nós vamos lá. Daí tu vai lá, tu vai ficar bonita também, tu vai lá pra sair no calendário, bem bonito, vai eu. Esta é a oitava edição do calendário e o tema escolhido é as 12 virtudes essenciais para a convivência em sociedade. O Gabriel e o Luiz, por exemplo, representaram nas fotos a generosidade. O calendário é muito importante para a instituição por mais de um motivo. Primeiramente pelo motivo mais evidente, né, de que é possibilitar a arrecadação de recursos para a manutenção da entidade. E o segundo motivo importantíssimo também é fazer com que milhares de pessoas tenham esse objeto em cima das suas mesas e lembrem durante o ano inteiro da existência da instituição que precisa ser olhada, que precisa ser apoiada, que precisa que as pessoas lembrem que ela existe. Olha aí, bate aí. Muito bom, bate aí. Vocês foram ótimos.